Paz e graça para você ligado nessa programação, estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje, 11 de setembro, o assunto não podia ser outro. Não, não vamos falar lá das torres gêmeas, nem de terrorismo. Vamos falar do que isso significa para o mundo, o fim do mundo. De fato, com o 11 de setembro, os cristãos do Ocidente, de forma geral, ficaram bastante assustados com aquele evento e quase todos eles fizeram algum tipo de ligação ou de ilação com os eventos narrados na profecia do Senhor Jesus a respeito do início da grande tribulação ou dos sinais que antecederiam esse início. Pois bem, hoje nós vamos tratar exatamente dessa questão mais uma vez, só que com um ângulo um pouquinho diferente. Quando a gente pensa em fim do mundo, certamente algumas imagens e ideias nos vêm à mente. Para os filhos de Deus, isto é, para aqueles que têm de fato um compromisso e uma vida com Deus, o que significa o fim do mundo? Pode ser que a resposta seja, significa a libertação de todo esse estado maluco de coisa, em que a gente só sofre e paga imposto, para irmos para o céu viver com o Senhor. Para outros, pode significar uma coisa assustadora e ruim, já que estão bastante apegados às coisas deste mundo. Para outros, significa desespero ou uma grande interrogação. Vamos parar e pensar, nós que conhecemos as Escrituras, que somos herdeiros das promessas do Senhor Jesus para a sua noiva, a sua igreja, que significado tem o fim dos tempos, o fim do mundo para nós? Isso é importante porque vai determinar o nosso papel durante esse tempo. Para muita gente, o nosso papel é o de ausentes, porque primeiro de tudo, a primeira coisa que vai acontecer é nós sairmos daqui. Seremos arrebatados antes de qualquer coisa e não estaremos nesse mundo para ver o que vai acontecer com ele. Então, é o papel de ausentes. Para outros, não é bem assim. Nós teremos que nos haver com o anticristo, com o falso profeta, teremos que, talvez, dar a nossa vida pelo testemunho de Jesus. Mas com qual finalidade? Outra coisa, se esse mundo caminha para a sua destruição, e é essa a nossa crença, se ela for de fato assim, qual o sentido de nos engajarmos em movimentos de preservação do meio ambiente, ou então, de resgate das culturas, inclusive das culturas animais e não apenas das culturas humanas? O fim do mundo está chegando mesmo, deixa que nada. Deus resolve tudo com o fogo divino, já que nós vamos todos estar salvos, não é? E se não for bem assim? Está no ar? Ou vejam só? Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, damos as boas-vindas aos nossos telespectadores e telespectadoras, convidando todo mundo para entrar no site, a fim de poder ganhar um presente. É só você votar na enquete, que está no site www.vejãosó.com.br. Votou na enquete? Seu nome está na base de dados para o sorteio que eu vou fazer hoje e também no final da semana. Vale a pena, inclusive até para a gente poder saber qual a sua opinião a respeito do tema de hoje, tá bem? Voltando ao programa, vejam só, o líder da Igreja Apostólica, Cristo em Voz, pastor Edenilson Leardini, mais conhecido como pastor Dini. Paz e graça. Paz e graça, pastor. É um prazer estar de volta aqui. É um prazer conhecer o irmão. E esse tema é um tema, que não é um tema polêmico, né? Mas é um tema que é bom ser discutido. Falou em fim de mundo. Pastor Dini, qual é o endereço da Igreja Apostólica Cristo em Voz? A Igreja Apostólica Cristo em Voz, ela está situada na Zona Leste, na Avenida Barreira Grande, 2127. 2127, correto. Só para a gente saber, o senhor normalmente, bom, não sei, até onde eu percebi pelas suas vindas anteriores ao programa, o irmão exposa uma posição dispensacionalista. Correto, correto. Minha leitura foi correta? Correto. Muito bom. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. E vindo lá dos Estados Unidos, voltando ao Vejam Só, também, o pastor Josimar Salun, que é pastor da Christian Fellowship of Boston. Assistiu o jogo ontem lá, não, né? Você estava aqui? Não, eu estava no avião, viajando. Fase e graça, pastor. Fase e graça, querido. Muito prazer, muita alegria estar aqui novamente. Qual que é o endereço lá em Boston? O posto é 628 Somerville Avenue, Somerville Avenue, em Somerville, é na Grande Boston. O telefone para contato lá é 774-696-3714. 774-696-3714. O senhor é daqui do Brasil e está lá há quantos anos? 15 anos. E como é que estão as coisas? Graças a Deus, muito bem. Deus é muito bom. Deus está triunfando em toda a terra, né? O povo de Deus é vencedor, né? Glória a Deus. E essa é a mensagem que nós queremos trazer aqui hoje, de que você é vencedor em Cristo. O senhor exposa qual posição? Pós-vilemista? Não, eu não gostaria de me catalogar, se é que eu posso dizer assim, em todas essas posições. Uma coisa, eu sou, estou certo, eu sou terrivelmente anti-dispensacionalista. Então, o debate... O senhor falou que não era polêmico? O senhor falou que não era? Tá aí, ó. Mas somos irmãos e amigos, não é? Ah, claro. Com certeza. Amém. Muito bem. Você aí de casa vota na nossa enquete, que, obviamente, vai fazer uma pergunta paralela ao tema de hoje, até porque não teria como a gente antecipar a posição dos dois irmãos. O pastor Salão está nos Estados Unidos até essa madrugada, né? Exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. A pergunta da enquete é, você acredita que o fim do mundo se dará... Você, você acredita que o fim do mundo vai ser quando? Vamos lá. Ainda nessa geração, né? Nessa geração. Ou, segundo a resposta, daqui uns 100 anos, né? De 200 a 1.000 anos pra frente. Tem gente que... 200 a 1.000 anos pra frente. Eu não corrigi os 100 lá. Ou, não acredito no fim do mundo. Conheço gente que não acredita que o mundo vai acabar. Ah, essa conversa aí... Não tem nada a ver. E o não sei ou nenhuma das anteriores. Vote na enquete e você estará pronto e pronta para os sorteios que nós vamos fazer aqui no final dessa edição e também no fim da semana. Os prêmios são muito interessantes. Não deixe de participar. Pastor Dini. O senhor já viu que tem pedreira aí pela frente, né? O pastor Josimar resolveu não abrir o jogo. Não sabemos o que ele pensa. Nem o senhor, nem eu. Nem eu. Não, ninguém sabe o segredo dele. Mas nós queremos saber o que o senhor pensa. O que o fim do mundo significa para os filhos de Deus? Na minha concepção, o fim do mundo, pra nós que cremos no criacionismo, significa a restauração de todas as coisas ao ponto da concepção de Deus. Ou seja, em relação à humanidade, seria a restauração da humanidade a um ponto da sua razão perfeita, física e espiritual, em harmonia com a natureza criada por Deus, junto com essa natureza, ainda assumindo a imortalidade do seu corpo. Pra mim, é voltar à origem que Deus tinha proposto no coração. A semelhança do homem com Deus. Tá bom, depois a gente vai ter que destrinchar tudo isso daí. Agora, a vez, o pastor Josimar Salonha não vai conseguir esconder há muito tempo a posição dele. O pastor da Christian Fellowship of Bolsonaro, nos Estados Unidos, veio pro Brasil e nos abriu, veio de mala em tudo, porque ele abriu um jeitinho de participar do programa antes dos outros compromissos que, obviamente, ele tem aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela deferência que o senhor nos dá pra... Ah, deixa eu dar um testemunho aqui. Da outra vez que o senhor veio, eu tava com aquelas dores horríveis no ombro, lembra? Fazendo fisioterapia, um monte de coisa. O senhor orou comigo ali naquele canto? Sim. Tive mais nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Jesus Cristo cura. E a sua oração é forte. Pastor Josimar, o que é que o fim do mundo significa pros filhos de Deus? Nós, três coisas que eu gostaria de introduzir. Primeiro, o pastor disse uma coisa maravilhosa, de que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Então, o propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Sejamos semelhantes ao Senhor. Segundo, a Bíblia fala em Atos capítulo 3 que nós aguardamos Jesus Cristo, o Messias prometido. Não pela sua volta, não há nenhum versículo no Novo Testamento que fala do termo volta de Jesus. Não existe. Apenas um versículo em Atos capítulo 1 que fala que assim como o Vistes vir, ele voltará. Na verdade, Jesus não voltará. Jesus virá. A palavra voltar não tem no texto do Novo Testamento. É interessante, pode procurar, depois nós podemos conversar. O que que significa isso? Porque ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Como ele pode estar conosco e voltar? Então, ele virá. E ele virá na sua plenitude para quê? Nós aguardamos novos céus e nova terra. Não há uma volta para o Éden. Não há uma volta para aquela criação. Essa criação vai deixar de existir. Até os céus onde Deus está, Pai Nosso que estás nos céus, vai deixar de existir. Porque toda a criação, a primeira criação, ela foi afetada. Por isso quando a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. No original não é criatura. É nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E haverá novos céus e uma nova terra. Nós aguardamos novos céus e uma nova terra. Os céus que agora existem serão desfeitos, destruídos. A terra será destruída, e haverá um novo céu e uma nova terra. O fim do mundo, ele não representa, nesse sentido, nada para o Filho de Deus. O dispensacionalismo, que é essa teoria de mais de 100 anos, que surgiu, há uma história toda, mas surgiu com o Scofield, a Bíblia Scofield, que mais disseminou essa teoria, para mim é uma teoria, ela faz com que a gente tenha uma percepção das coisas futuras como escape. Nós vamos morar no céu para sempre. Outra verdade das Escrituras que eu quero que você confere. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que nós vamos morar no céu para sempre. Não há. Me dê um versículo. Depois eu vou perguntar para o professor de mim. Me dê um versículo na Bíblia que diz que nós vamos morar no céu para sempre. Pode continuar. A Bíblia diz que Deus nos dá a vida eterna. E a vida eterna, ela independe de céu e terra. Porque, em 1 João 3, falando que nós somos semelhantes a Jesus, Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. De fato, nós não somente, nós seremos como filhos de Deus. Adão, o primeiro homem. Interessante que Eva não se chamava Eva, na criação. O primeiro homem chamava Adão e a primeira mulher chamava Adão. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Confere lá, Gênesis 5, versículo 1, ele criou macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Eva passou a receber esse nome. Por quê? Porque Malaquias capítulo 3 fala assim, Não criou ele somente um, sobejando-lhes o Espírito, porque ele buscava uma semente piedosa. Então, Deus criou o homem macho e fêmea, os criou, e ele criou um só ser. Eles eram um, como o Pai e o Filho são um. Quando o homem, a Bíblia diz que pela desobediência do homem veio o pecado do mundo. E o pecado, o que é o pecado no homem? O pecado é que o homem não é mais semelhante a Jesus. Ele perdeu a sua semelhança. Então, não é simplesmente que o homem peca a árvore, o pecado. O homem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem é o pecado. O homem é pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. E a Bíblia diz que Jesus, diz a Bíblia, que ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos como justiça de Deus. Parece que eu estou jogando muita coisa assim, mas eu quero clarear num ponto. Primeiro, você foi criado a imagem semelhante de Deus. Quando você nasce de novo, você recebe a restauração dessa imagem. Deus não pega você e faz de você uma nova criatura com base no velho. O velho já não existe. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus morre como o unigênito de Deus e ressuscita como o primogênito de toda a criação. Nós seremos e nós somos semelhantes a Jesus. O que significa o fim do mundo? Não significa nada. Não tem fim do mundo para mim. O fim do mundo é Jesus Cristo para todo aquele que crê. Eu quero. Mas em termos práticos, se eu entendi o que o senhor expôs, o fim do mundo, para quem é de Deus, representa a completa e absoluta superação de tudo aquilo que a gente conhece, para vivermos uma realidade absolutamente nova. Não. Essa realidade nós já vivemos agora. Ela não está plena porque você ainda está limitado pelo seu corpo. O seu corpo está presente. A morte ainda não foi vencida. Jesus tomou as chaves da morte, como diz a Bíblia, mas o último inimigo ainda falta ser vencido, que é a morte. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. No próximo bloco, eu vou indagar do pastor Dini o que ele pensa disso tudo. E depois o senhor vai ter que explicar quais são as diferenças para a posição que ele disse lá de restauração, de todas as coisas. A restauração está empatada, né? É, então. Mas não. Não, vou tirar essa história limpa aqui. No final do ano passado, um dos assuntos mais comentados na internet, noticiários e nos jornais foram as questões ligadas ao final do mundo. Segundo alguns, a data estava próxima. No calendário maia, o mundo estava previsto para acabar em 21 de dezembro de 2012. Mas, como vimos, isso não aconteceu. A teoria a respeito dos maias, amplamente conhecida no México, teve sua origem em achados arqueológicos, com alusões a um evento místico que ocorreria no 21º dia do último mês de 2012. Muitas suposições foram, e até hoje, são lançadas sobre o assunto. Há cerca de três anos, o filme 2012 chamou a atenção do público por ser baseado, segundo alguns estudiosos, nos supostos entendimentos maionistas sobre o final dos tempos. Já segundo as profecias, a população mundial irá morrer, seja por causa de guerras, epidemias ou por meio de desastres naturais, como tsunamis, terremotos e chuvas de asteroides. Só se salvarão aqueles que creem no Filho de Deus e nas Escrituras Sagradas. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. No qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Existem muitas suposições sobre o final dos tempos, não é mesmo? Mas o que significa o fim do mundo para o Filho de Deus? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, e você participa pelo site www.vejam só.com.br. A pergunta da enquete é ligeiramente diferente, ligeiramente não, é um assunto paralelo àquele que nós estamos discutindo com os nossos especialistas aqui no estúdio. Para você a gente pergunta o seguinte, você acredita que o fim do mundo se dará ainda nesta geração? É a primeira resposta. Então, nos nossos dias, ou daqui uns 100 anos, ou de 200 a 1.000 anos para frente. Quem responde isso é porque não quer que o mundo acabe. Não acredito no fim do mundo. E não sei ou nenhuma das anteriores. Votou tudo certinho para você ganhar os prêmios. Daqui a pouco eu falo dos prêmios para você, tá bem? Nós estamos recebendo aqui o pastor Ednilson Leardini, da Igreja Apostólica Acristo em Voz, que é representante do pensamento dispensacionalista. E eu queria saber do senhor, pastor Dini, se tem grande diferença o que o senhor pensa do que o pastor Salum, o pastor Josimar, mencionou aqui. Na realidade, tem uma diferença sim, mas a diferença não é tão grande em relação ao meu pensamento. O que discorda é que Jesus não precisará vir. Foi isso que eu disse? Eu não entendi. Então, Jesus virá. Ele fala que não tem volta. Não vem, mas não volta. Não é essa palavra, né? A palavra correta. A palavra voltar, não aparece no Novo Testamento. Virá. Virá. Então, eu creio que ele virá, claro também. Deixa eu fazer uma pergunta do senhor. Só para... Vamos lá. Qual é o próximo evento na agenda de Deus? O próximo evento é a volta de Jesus Cristo. Para reinar? Para reinar o milênio. Primeiro o arrebatamento. Ah, tá. Então, tem o arrebatamento. Tá, ok. Tem o arrebatamento. O arrebatamento que eu acredito que é no meio da grande tribulação. Certo. Que eu sou midi. Eu creio que é. Ah, então, pera aí. Então, começa a grande tribulação. Isso. Aparece o anticristo. Faço profeta. Aparece o anticristo. Aí, vem o arrebatamento. Correto. Lá pela metade. Isso. Aí, o mundo vai para a danação total. Isso, vai para a danação total. Aí, Jesus volta para reinar durante mil anos. É esse o pensamento do senhor? É esse o pensamento. Muito bom. Ele é um dispensacionalista, mais ou menos. Light. Light. E para o senhor, quais são as sequências? Ele falou primeiro a respeito do milênio, não. Não, o início da grande tribulação. É. A grande tribulação, ela já ocorreu várias vezes na história. A primeira vez que ocorreu na história está em Mateus capítulo 24. Jesus disse que haveram dias da grande tribulação. Aquele texto, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Uma tribulação tal que nunca se ouve. Essa tribulação tal que nunca se ouve, ela aconteceu nos anos 70. Eles esperam, o dispensacionalismo espera, primeiro, que o Templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Está sendo. O senhor aqui não está sabendo. Aqui no Brasil. Desculpa, o exagero. É verdade. Essa, eu ia falar, mas eu não vou falar. Tá, não. É melhor. Eu toco o barco pra frente. É melhor. Primeiro, a abobinação de que fala o profeta Daniel, ela já ocorreu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu rasgou de cima a baixo, lá dentro do santuário, os atos, o lugar santo e o santo dos santos. Os sacerdotes, quando foram lá de manhã, pra oferecer sacrifícios, eles encontraram o véu rasgado. E eles continuaram oferecendo sacrifícios de animais. Continuaram oferecendo cordeiro. Essa é uma abominação enorme, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, havia sido sacrificado e não havia mais necessidade de sacrifício. Aliás, quando João vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem João acreditava mais em sacrifício de animais, porque ele era filho de Zacarias, o sacerdote. E não há nenhuma menção de que ele tenha seguido o que o pai fez. Não há nenhuma menção de que nenhum discípulo de Jesus ofereceu algum sacrifício no templo. A última vez que se faz menção de sacrifício oferecido foi Maria, quando Jesus tinha 12 anos e ofereceu uma pomba. Mas João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morre, a abominação de que fala o profeta Daniel, ela ocorreu. E continua ocorrendo. E defendido pelo dispensacionalismo que diz que nós vamos ter que ter o templo reconstruído e os sacrifícios voltarem. Isso é uma abominação. Isso pode até acontecer, mas não tem fundamento, porque Jesus já foi oferecido uma vez para sempre. Não tem mais sacrifício de animais. O arrebatamento, a Bíblia usa essa expressão arrebatamento, que a Bíblia chama em 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, que a Bíblia fala a nossa reunião com ele. A palavra arrebatamento, ela aparece uma vez no Novo Testamento. Não aparece mais. E em outras palavras, a Bíblia não fala de arrebatamento. A Bíblia não pode falar de arrebatamento como ela fala da vinda de Cristo. A Bíblia fala da vinda de Cristo e da nossa reunião com ele, mas não de arrebatamento. Ah, o senhor acabou de falar que aparece uma palavra. Isso, mas o que significa ser arrebatado? O arrebatamento, se o senhor olhar cuidadosamente no texto de 1 Tessalonicenses 4, ele fala de que os que estão vivos serão arrebatados, mas também os que morrem, os que estão com Cristo, também serão arrebatados. Está lá no texto. Sim. Nós seremos arrebatados com eles. Sim. Então, o arrebatamento não é só para quem está vivo, mas para quem dorme com Cristo também. Sim, mas vai... Está certo? Mas tem, então. Tem, nesse sentido. Não no sentido de que nós vamos sair, ser arrebatados, vai ficar lá numa festa das bodas. Vai ficar três anos no meio da tribulação, depois da tribulação. O texto é claro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3, que passou na reportagem. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda de Jesus, ela encerra a história. Na vinda de Jesus, os elementos se desfarão. Quando Jesus vem, e vem junto com a nossa reunião com Ele, não há arrebatamento, na minha posição, não há arrebatamento, nem a vinda de Jesus separado. Se é que o Fernando Tessal usar essa palavra evento, é um evento só. A história acaba. O milenário... Não tem reinado milenar. Não existe reinado milenar. Jesus Cristo já reina. Quando a Bíblia... Não reina plenamente, mas Ele já reina. Por quê? Porque eu e você, a Bíblia fala, que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Vamos fazer o seguinte, então. Eu já tenho que dar mais uma bocadinha. Que reinarão sobre a terra. Já reinamos. Pastor Dívio, o senhor não concorda com ele por quê? Não, eu não concordo. Nesse ponto, eu não concordo com ele. Então tá bom. Porque Tessalonicenses, é bom a gente ler o texto todo. Porque ele diz assim, em Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses 4, versículo 16 em diante, ele diz assim. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus. Bom, ele descerá dos céus, então ele vai vir. Claro que ele virá. E os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, não é junto. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens. Então, peraí. Se Jesus vem, primeiro ressuscita os mortos, e os que estiverem vivos, encontra com ele nos ares, então como que não existe arrebatamento? Eu não consegui entender isso. Já, já ele vai responder. Mas antes eu queria que o senhor completasse mais alguma coisa. Então, pela visão que o irmão tem, que acabou de ler aí, nós vamos nos reunir com o senhor nos ares, e o que vai acontecer em seguida? A gente desce para reinar com ele? Desce para a terra, para reinar com ele. Ninguém vai para o céu, eu não creio que nós vamos morar no céu. Lá nas ruas, cheia de ouro, isso aí para mim é fantasia. No céu a gente não vai? Não, não. Ué, então... Para mim, céu, o sentido de céu, no meu entendimento, é paraíso. Peraí. Vamos lá. Jesus não falou para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. O texto não se refere a céu, não aparece a palavra céu. Eu estou brigando com ele, desculpa. Desculpa. Esse texto, eu gosto desse texto, é, né? Dá, eu vou pegar a sua opinião sobre ele. Mas esse preparar lugar não é no céu? Não. Não, não. Jesus... É onde, então, irmão? Não, na realidade, o meu entendimento aí é um pouco, assim, espiritual, em relação à morada. Para mim, morada não é casinha, não é uma casa, não é uma mansão. É, a morada que ele quis dizer é preparar-vos morada, é, você é morada de Deus, eu sou a morada de Deus, o pastor é morada de Deus. Então, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele mora em templos feitos por ele mesmo, ele mora em pessoas. Por isso que o Espírito Santo foi enviado, depois que ele subiu. Jesus falou que ia lá preparar lugar. E aí ele enviou o Espírito para as moradas. Ah, então as moradas somos nós mesmo? Somos nós mesmo. Então o Espírito veio preparar aqui, fazer morada em nós. É bem, Jesus respondeu e disse-lhe, João 14, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pronto. Jesus foi preparar lugar na cruz do Calvário. É só ler o capítulo 13. Jesus não estava indo para o céu, ele estava indo para o Pai. Ele disse, eu vou para o Pai. O Pai não está no céu? Sim, mas o Pai, Deus estava em Cristo, reconciliando o consumo do mundo. Aonde? Na cruz. Na cruz. João 13, quando Pedro pergunta, então, Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Para onde eu vou? Não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Para onde Jesus estava indo? Para a cruz. Para a cruz. Então, aonde que ele foi preparar lugar? Na cruz. Tem gente que pensa que Jesus está com a vassoura lá no céu, preparando um lugarzinho para a gente morar. A cruz de Jesus é a consumação de todas as coisas. Quando Jesus disse, está consumado, não há nada que precisa ser feito. A cruz é suficiente. Tudo foi consumado na cruz. Espera um pouquinho, pastor. O pastor Dini, depois o pastor Salom responde também. Nesse texto aí de João, ele diz assim, e quando eu for e vou se preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estivere, sejais vós também. Sim. Então, se ele preparou lugar, e o lugar é o nosso coração, se virei outra vez, não é a segunda vinda de Jesus? É quando ele virá para reinar conosco. Mas não faz sentido ele dizer que vai preparar lugar, mas o lugar sou eu, e aí ele vem para reinar comigo. Mas tem um tempo determinado para ele voltar. Ele virá para reinar conosco durante os mil anos. Lá em Jerusalém. Em Jerusalém, aqui na Terra. Em Jerusalém. Como diz Apocalipse, capítulo 20, de forma muito clara. Isso, 21. Menos para os amilenistas. Que eu vou apertar agora. Pastor Salom. O texto alunicense que ele leu é bem claro. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós os vimos, seremos arrebatados entre nuvens. A gente vai subir. Como é que não vai se arrebatar? Não é a gente que vai subir, é Jesus que vai descer. As nuvens vão descer? Calma. A Bíblia diz o seguinte, nós vivemos orando. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É. No dispensacionalismo, nós, Jesus vem, não é a posição dele, mas no dispensacionalismo você vai para as bodas do cordeiro. Sim, sete anos. Aí tem a grande tribulação, o pau quebra aqui na Terra, aí depois Jesus vem. Só que durante o tempo que o pau está quebrando aqui na Terra, de acordo com o dispensacionalismo, tudo está sendo destruído. As pragas. Aí Jesus vem para reinar no caos. Porque quando ele vem, isso aqui está um caos. A terceira parte já que pegou fogo, as águas do mar já não tem. Então Jesus vem para reinar no caos. Esse é um assunto vastíssimo, né? Vamos tentar esclarecer, eu acho que para o ouvinte eu acho que vai ser positivo. Primeiro, quando o texto que se citou, eu virei para vós, Jesus já veio, eis que eu envio outro Consolador. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido crucificado e ressuscitado. Quando Jesus vem, Jesus vem com a descida do Espírito Santo. Certo. E ele vem para permanecer com os outros, para que onde você estiver... Então se cumpra ali. Se cumpra ali, já está se cumprido. Jesus está em mim, está em você. E nós somos... É o que diz a Bíblia. Jesus virá, sim. Haverá o... Eu vou usar a palavra arrebatamento, mas não no sentido que se usa. Nós seremos arrebatados com eles. Quem vai ser deixado para trás... Fica essa aquela série, deixado... Quem é deixado para trás não é o ímpio, meu irmão. Quem é deixado... O ímpio, ele é extirpado da terra. No... Na inundação, no flodo... Como é que fala? No dilúvio, perdão. No dilúvio, quem foi deixado para trás foi Noé e a sua família. Os ímpios foram exterminados. Em Sodoma e Gomorra, quem foi deixado foi Ló. Os ímpios foram destruídos. Quando Jesus vem e ele virá, quem vai ser extirpado da terra é a iniquidade, são os ímpios. E haverá novo céu e nova terra onde habita a justiça. Está lá no texto, Pedro, é claro. E, segundo a Tessalonicenses 2, diz... Irmãos, não quero que sejais ignorantes... Não quero que sejais... Perdão. Aqui. Ora, irmãos, rogam-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto não diz rogam-vos pelo arrebatamento. Rogam-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Para o dispensacionalista, a trombeta que toca não é a sétima. Para o dispensacionalista, a trombeta que toca é uma trombeta especial. Tem até um nome, teki, fugiu agora agora em hebraico, que ao soar da trombeta este corpo que é corruptível, se vestida em corruptibilidade, não existe trombeta especial. A Bíblia fala de sete trombetas. E a última trombeta que toca é a trombeta do alarido. Não existe na Bíblia nenhuma indicação de um arrebatamento secreto. Essa fantasia de que existe, que nós vamos ser arrebatados, os aviões caem. Isso pra mim, usando a expressão do pastor, é uma história da carochinha, irmão. Que milhões de brasileiros acreditam. Então como é que vai ser do seu ponto de vista? Pelo que a Bíblia ensina, que é o meu ponto de vista. Não estou agora o dono da verdade, não. Isso é pra você examinar. Eu acho que a gente, nesses assuntos, tem que ser como os bereanos. Que nem eram crentes, eram judeus. O bereano, ele era judeu, e como judeu, Paulo ia lá, ministrava, e eles iam conferir nos rolos pra saber se aquilo que Paulo estava ensinando. Eu sei que o que estou falando, esse programa vai pra todo o Brasil, isso vai causar uma repercussão enorme. Porque não se ensina isso no Brasil. Não precisa acreditar em mim, não precisa me chamar de testemunho de Jeová, porque eu não sou testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é uma heresia terrível, uma das piores heresias que tem no nosso meio, no Brasil e no mundo. O que eu quero dizer, pega as escrituras. Não pega livro de teologia, de escatologia, não. Nem acredita no que seu pastor prega, não. Nem acredita no que eu prego, não. Não acredite. Acredita em quem, então? Acredita na Bíblia, nas escrituras. Todo crente tem que acreditar nas escrituras. Se eu prego na minha igreja, eu não quero que ninguém acredite no que eu prego. Nem as minhas ovelhinhas, que eu também não tenho ovelha, as ovelhas são de Jesus. Os discípulos são de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai conferir nas escrituras. Confere nas escrituras. Então vamos lá, professor. Vamos lá. O Jesus toca a trombeta, os votos ressuscitam. Jesus vem, ressuscitam, encontra com Jesus dos Ares, acabou a história. Novo céu, nova terra. É o juízo final. É o juízo final. Novo céu e nova terra. Tá. Quanto tempo eu tenho nesse bloco ainda? Tá. Pastor Dino. Nessa parte, o senhor concorda com ele? Concordo plenamente. Eu concordo plenamente nesse sentido, que é o soar da última trombeta, diz a palavra. Né? Ressuscitará a última trombeta e a sétima trombeta. Certo. Após isso, vem o juízo final. Mas tem um reino no meio. Tem um reino de mil anos. Sim. Aí vai o reino. Aí, para ele, não. Ah, tem. Tem um reino. A volta de Jesus para o pastor Salum, determina o fim de todas as coisas. É o julgamento do grande trono branco. Hum. Né? Antes do julgamento do grande trono branco, para o senhor, tem um reinado de mil anos. É um reinado de mil anos. Como é que vai ser esse reinado? Esse reinado, o Cristo vai estar aqui na terra e os que estiverem aqui, como diz a palavra, não morrerão. E eles terão que subir para adorar o senhor. Hum. Porque ele é o senhor dos senhores e reis do Senhor. Não vai ter só crente, então? Não vai ter só crente, não. É assim que eu creio. É interessante. Deixa eu interagir, porque eu acho que é interessante, para não perder. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, diz o seguinte. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. A última trombeta. E houve no céu grandes vozes e diziam. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, do seu Messias, e ele reinará para todos sempre. Não tem milênio. O senhor acabou de ler que diz que tem. Reinará para todos sempre, não é por mil anos. O texto diz, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará. Ah, então o milênio do senhor é a eternidade. O milênio é a eternidade, mas o milênio, para Deus, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. A pergunta da enquete. Não faz diferença para mim se Jesus virá daqui a mil anos, dois mil anos? Nenhuma. Porque para mim Jesus vem quando eu morro. Tá. Morri. Escatologia pessoal. Eu tenho que chamar um intervalo. No próximo bloco a gente vai continuar espremendo os dois aqui. Me ajuda aí. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejão Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Passou José Patrício de Lima de Caruaru, em Pernambuco, e diz assim, Significa o começo de uma nova vida com o senhor Jesus e todos os remidos na glória celestial. Glória celestial. Vai no céu. O senhor não acredita no céu? Não. Por quê? Porque eu acredito que os céus são do senhor, mas a terra lhe deu por herança aos homens. É bíblia. Nós não vamos para o céu? Não. Nem quando a gente morre? Não. O novo céu e a nova terra, o novo céu e a nova terra, é que o que o irmão acabou de falar, é que o véu foi rasgado. A glória do senhor vai ser a nossa luz, não tem separação. Mas a gente não vai ficar lá no céu, o nosso lugar é na terra. O princípio, Deus criou o homem e colocou ele onde? No céu? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas essa terra ou outra terra? Ele colocou na terra. Tá, mas a terra, o novo céu e a nova terra vai ser como? Agora, aí é um mistério, a bíblia não esclarece para nós. A terra, a gente diz que terra é isso aqui que a gente vive. Mas terra para Deus pode ser muito mais do que isso. Tem um plano universal aí. Pergunta direta para o senhor para poder confrontar o pastor lá. Essa nova terra pode ser o Éden de novo? Pode. Por quê? Porque Deus, quando ele vê o homem após o pecado, ele diz assim, agora o homem é como um de nós. Jesus, para que ele não tome da árvore da vida e ele viva continuamente, eternamente, coloque esse homem para o lado de fora. Ele colocou dois querubins com espadas inflamadas para que ele não pudesse entrar no jardim do Éden. Deus criou o jardim do Éden. E agora? Ele dissipou o jardim do Éden? Não, ele só tirou o homem do jardim do Éden. Aí ele vai deixar voltar. Ele não destruiu, vai deixar. Só que eu tenho uma visão assim, os dois anjos estão ali. Para você retornar, tem um caminho. E um caminho é a cruz de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele só vai para o jardim do Éden de novo ou para o paraíso, não para o céu, se você passar pela cruz de Cristo. Bom, agora eu não sei. Pastor Josimar, o senhor disse que não pode ser o Éden, mas lá nos textos de Apocalipse diz que os justos terão acesso à árvore da vida, que estava no Éden. A árvore da vida é Jesus Cristo. Não existe árvore, árvore. Não existe aqueles simbolismos ou mesmo as referências, a coroa. A coroa da justiça é Jesus, irmãos. A árvore da vida é Jesus. Mas o quê? O maná? O maná é Jesus, irmãos. É, ele mesmo falou isso. Não existe, lá tem uma árvore. Não, irmãos. Tudo é Jesus. Então como é que vai ser a nova terra? A Bíblia fala que aquilo que o olho não ouviu... Ah, perdão, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele não as revelou pelo seu Espírito. Não é mistério. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O paraíso, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, o paraíso é o céu, é o terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo subiu ao terceiro céu, o primeiro céu, o segundo e o terceiro. O primeiro, o segundo e o terceiro se disfarão. E haverá o novo céu e a nova terra, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu. É aquilo que Deus preparou para nós. A descrição, mais ou menos, é a descrição que está lá em Apocalipse. Irmãos, a nova Jerusalém não é cidade, você não vai andar em cidade de ouro. A nova Jerusalém é a igreja. Então, Jesus tem duas mulheres. A noiva é a igreja. E a cidade, a nova Jerusalém, é a esposa. Então, é bígamo. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Jacó era, ué? É, Jacó. Jesus não é bígamo. Jesus, ele só tem uma esposa. A noiva, a igreja. Mas essa cidade que desce, é a descrição da igreja, então? É a descrição da igreja. O texto é claro. Ele habitará nela. E ele será a luz desta igreja. A árvore que dá fruto. Para mim, o céu, se eu vou usar a expressão de céu, o que é o céu? Lá em Apocalipse, capítulo 21, descreve. Para mim, esse é o céu. E eles verão o seu rosto. Ah, para mim também. Ah, irmãos, aquelas canções. Eu verei Abraão, verei Jacó. Não quero ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Eu só quero ver a face de Jesus. Amém. Pastor Dini, o senhor tinha uma pergunta. Eu posso ler um texto em relação a isso? Apocalipse 22, diz assim. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. E estará o trono de Deus e o Cordeiro, então... Eu dei uma pergunta para o senhor. Jesus está sentado aonde? No trono. A direita, a esquerda do pai? A direita do pai. Quantos tronos tem? É uma pergunta. Sério. Quantos tronos tem em Apocalipse? Trono... Apocalipse é um trono. Então como é que Jesus está sentado à direita se só tem um trono? Mas se você vê o faraó, por exemplo, o faraó e José... É um trono. O trono era só o faraó. Meu, quem vê o pai vê Jesus. Nós separamos Jesus do pai e do espírito. Não, mas quando fala de trono, não se fala que ele está sentado no trono. Fala sobre poder. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Não, fala sobre poder. Eis que eu olhei no trono, e no trono era um Cordeiro ou era um Leão? Era um Leão ou era um Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. O Leão é Jesus. Irmãos amados... Então, como é que... O Cordeiro é Jesus. A água que corre do trono é Jesus. A árvore da vida é Jesus. Essa é uma descrição. Essa água que corre do trono é referência a Ezequiel. Ezequiel. E essa água que cura as nações? Quem é a água que cura as nações? Tem alguma água além de Jesus que cura as nações? As folhas. As folhas são Jesus, irmãos. Tudo é Jesus. Mas espera aí. O senhor falou que tinha uma pergunta para fazer para ele. Sim, do milênio. Então faz. A do milênio. Nós estamos chegando no fim do programa e eu quero fazer. A do milênio, que ele falou que não vai ter milênio. Eu não disse isso. Ele falou que o milênio é agora. O milênio é agora. O milênio é agora. Ok. Então vamos lá. Aliás, nós já estamos no segundo milênio. Tem dois milênios já. Dois milênios. Por falta de um, tem dois. É brincadeira. O homem da apostasia já se levantou? Claro, muitas vezes. Quando? Na história toda. Então, mas o que diz Tessalonicenses? Claro, tem um monte hoje na igreja evangélica no Brasil, tem um monte. O Tessalonicenses, diz Tessalonicenses que Paulo fala. Os judeus tem um monte, lá nos Estados Unidos tem um monte de homem da apostasia. O homem da apostasia, ele representa, ele não é um homem só, ele representa um monte. Haverá entre vós muitos anticristos, não existe um especial, irmãos. Mas tem um que vai se assentar no trono de Deus. Que trono de Deus, rapaz? Como é que um homem pode se assentar no trono de Deus? Mas então a Bíblia... Isso é simbólico, irmãos. Lea o texto, lea o texto. Então, eu não entendo o simbolismo, porque então não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Não vos demovais da mente com facilidade, nem vos portugues, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia? Tá aí? Tá. Mas ele complementa. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama. Quem é que detém esse homem? Deus? Quem detém o homem? Não, quem detém o homem? Para que ele não apareça. Para que ele não apareça. Porque é Deus que não permitiu ainda. Até que não chega o dia do Senhor. Irmãos, é muito simples esse texto. Se você conseguir ler esse texto... É 2ª Tessalonicenses 2. 2. 2. Se você conseguir ler esse texto sem os preconceitos que você já tem. Se você arrancar fora todo o preconceito que você tem. Faça de conta que é a primeira vez que você está lendo esse texto. Primeiro. Ora, irmãos, rogo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos por perturbeis. Quer por espírito, quer por quarta, como se o dia de Cristo já estivesse da perto. Paulo, no 1º século, está dizendo para os irmãos que ele já acreditava que Jesus viria ali. Porque eles já tinham visto o homem do pecado, que era César. Eles já tinham visto todo tipo de heresia, todo tipo de apostasia. Eles já tinham visto. Olha. Primeiro. Quando serão os últimos dias? Para o dispensacionalismo, os últimos estão no futuro. Para a Bíblia, Atos capítulo 2, os últimos dias já começaram, irmãos. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro levantou e falou assim... Isso é o que disse o profeta Joel. Eis que nos últimos dias... Que últimos dias são esses, irmãos? Os últimos dias já começaram desde a vinda de Jesus. Nós não temos últimos dias para o futuro. Ele inaugura o tempo do fim. Ele inaugura o tempo do fim. O fim já começou. Agora, como se o dia de Cristo já estivesse da perto. Ninguém, de maneira nenhuma, não vos engane. Antes que se manifeste o homem do pecado. A apostasia já se manifestou? Já. Já. A igreja, de um modo geral, é uma igreja apóstata. E não me coloque só a igreja apostólica romana, não. Por favor. Vamos ser misericordiosos. Você é que precisa de misericórdia nesse assunto. O qual se opõe e se levanta. O filho da perdição. O qual se opõe e se levanta. Irmãos, quem, entre aspas, impede a vinda de Jesus é um só. Ele disse em Mateus 24, eu quero encerrar aqui. E o evangelho do reino será pregado a todas as gentes e virá o fim. O evangelho que se prega no mundo não é o evangelho do reino. O evangelho que se prega no Brasil não é o evangelho do reino. O evangelho que se prega no Brasil é o evangelho da salvação. O evangelho do reino ensina que você é mais do que vencedor. Que você não precisa ter medo de se ver anticristo, se não ver. É, eu recebo toda semana um e-mail anunciando o anticristo. Eu nunca vi tanta bobagem. Eu estou lá pra... Que anticristo, meu irmão. Nós estamos aguardando Jesus Cristo, o rei que virá. Nós estamos, a natureza gêmea, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando você passa na rua, é como se a árvore dissesse pra você, você manifesta, você é rei. Você é sacerdote. No Brasil não se gosta que se fala nem nos Estados Unidos. Sabe como é que nós... Aquele que sofre por Cristo é aquele que reina com Cristo. A igreja não quer sofrer. Ninguém quer sofrer por amor a Jesus. O fim vem, de acordo com o Jesus disse, Mateus 24, quando o evangelho do reino for pregado, Há 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo hoje que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Então a... Você desarruma malinha porque Jesus não vem hoje. A paralisação... Agora, cuidado... Olha como é que a dispensa do analismo fala. Cuidado, porque você pode... Nada de ameaça, irmãos. Nós temos a segurança profunda de que o Espírito de Deus é o selo da nossa redenção. E ela pode ocorrer agora se os meus olhos fecharem e o meu coração parar de bater. É... Quer falar alguma coisa, professor? É... Não, eu... Eu não concordo com o irmão. Porque... Mesmo que tenha havido vários apóstatas que se levantaram anticristos, a Bíblia tem um final. Pode continuar aparecendo. Tem um final. E esse final, ele vai ser específico. Vai ter um dia específico para isso, uma pessoa específica, porque senão não faz sentido. Deve ser o Obama. Não, não tem nada a ver. Não, deve ser o Obama. Não, era o Saddam Hussein. Não. Saddam Hussein era o anticristo. Isso é especulação. Aí acharam o anticristo dentro de um buraco. Não, isso é especulação. Pelo amor de Deus, gente. Eu faço uma coleção de anticristo desde a época do Enrique Kistinger. Que é anterior ao Senhor. É verdade, é. Ele já foi acusado de ser de crise. E aí vem, vem vindo. Os papas. Vem vindo um monte aí. Agora. Agora com a vinda desse papa, agora o João Paulo II ia ressuscitar. Eu recebi um monte disso. Agora tem o Illuminati. Pelo amor de Deus. Bom, você tem que pregar... Os discípulos perguntaram para Jesus. Quando será o fim? Por favor, o fim vai acontecer quando você pregar o Evangelho. Assuma a tarefa. Assuma a sua missão. Então. Nós falamos de fim. Não fala de fim comigo, não. Jesus está dizendo. Vamos para a sua tarefa. A ordem que eu te dei. Proclame o Evangelho do Reino. Conquiste as nações. A paralisação dos projetos missionários é um grande impedimento para a volta de Jesus. Para a vinda de Jesus, sim. Para a vinda de Jesus. O Hélio Leôncio, de Mariporã, em São Paulo. Creio que o fim do mundo para o Filho de Deus significa quando o Senhor o recolhe. Pois Deus tem determinado todos os dias da nossa vida. Hoje, quando participo de um funeral de um salvo, sempre digo que Jesus voltou. Esse é o conselho da volta de Cristo. Óbvio que não é literal. Mas cada crente que é recolhido recebe um prêmio que é estar na presença do Senhor. E isso é precioso. O Senhor crê na vida após a morte. Não no sono da alma. Não. Tá. Preciosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos. O Guaraci, da capital paulista. O mundo não terá fim. Ele será transformado. Terá fim, sim, certo? Sim, terá fim. Não vai ser transformado nada. Ele vai ser... É outra coisa. Outra ordem. Outra... Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina. O cristão não acredita no fim do mundo, no sentido Terra. E sim no fim do processo de redenção humana. Portanto, é o processo de transição do imperfeito para o perfeito. Uma geração vai e outra vem. E a Terra permanece. Não vai permanecer, certo? Não. Vai acabar. Absolutamente não. Muito bem. Deus criou a Terra para ser eterna. E não é nenhum diabo que vai acabar com o projeto de vida. Também. Mas não é o diabo que vai destruir a Terra. Que diabo? O diabo já foi derrotado. O diabo já era. Ele não tem poder nenhum. Ele está liquidado, né? Ele só atua na vida daquele que dá lugar para ele, né? Pois é. Ele é assunto de qualidade. Eu nem... Tem hora que eu acredito assim. É claro que eu sei que ele existe. Ele está aqui. Claro que não. Aqui só tem anjos. Só tem a presença de Deus. O povo só fala em anticristo, Heber. Só fala no diabo. Para com isso, gente. Vamos falar de Jesus Cristo. É que sem o referencial... Vamos ver o que a nossa equipe de reportagem ouviu dos entrevistados sobre o tema de hoje. O que significa o fim do mundo para o Filho de Deus? O fim do mundo significa uma nova vida com Jesus. O fim do mundo, para nós, que somos cristãos, é o arrebatamento, né? É quando o Senhor vai vir nos buscar. Vai levar toda a igreja. O Filho de Deus, na verdade, não é o fim, né? Na verdade, é o começo de uma vida nova. Para as pessoas, o mundo vai acabar. Mas, para nós, vai começar uma nova vida. Uma eternidade com Cristo. O fim do mundo é a tribulação, né? Que virá para aqueles que não estiverem na presença de Deus. Isso será o fim do mundo para aqueles que não estiverem na presença de Deus. Que virá a tribulação. Haverá os tempos difíceis, hein? Esse será o fim, né? Para aquele que serve a Deus. Eu acho que tem um... A gente está preparado para viver com Jesus, né? E a gente está buscando isso. A salvação destacou ele num momento, né? De... em que... Quando Jesus veio a buscar a igreja. Então, para o Filho de Deus, eu acho que é isso. É se manter para poder ter esse momento lá com Jesus. Bom, fim do mundo é um dito popular. Não tem fundamento bíblico, né? Na verdade, o que eles querem dizer é os finais dos tempos. E, para mim, da forma que eu entendo, os finais dos tempos é quando Jesus fizer o arrebatamento, levar os seus escolhidos, aqueles que se prepararam. Bom, tem um assunto aqui que nós temos pouquíssimo tempo, tá, senhores? Então, temos que ser extremamente objetivos. Numa das suas falas, pastor Josimar, o senhor... Passou muito rápido e eu queria que o senhor explicasse direitinho o seguinte. No desfecho final, quando o senhor voltar, o que vai acontecer com os salvos, o senhor já deixou claro. E com os não salvos? A Bíblia diz, em Daniel e a outros textos, de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda de nosso senhor Jesus Cristo, nós seremos arrebatados juntamente com ele e estaremos para sempre com o senhor. E, de acordo com o 1 Pedro, diz que com a vinda do senhor, que é o dia do senhor, vem, todas as coisas são destruídas. A terra e tudo que nela há, e os céus até onde Deus está, novos céus e nova terra. E os que rejeitaram a Jesus serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com Satanás, a figura da besta, do anticristo. E nós estaremos para sempre com o senhor no novo céu e na nova terra. Então, o senhor não crê na destruição dos ímpios? Eu não creio na eliminação. Na eliminação? Não. A Bíblia fala em Isaías, claro, que o bicho nunca morre, né? Eu creio na perdição eterna, na condenação eterna. Nisso o senhor concorda com ele? Concordo. Plenamente. Não tem que brigar. Eu só poderia colocar uma última posição aqui, em relação ao milênio. Eu queria ler aqui o texto. O irmão crê que o que João colocou não é metáfora toda a Bíblia? Ou o irmão acha que todo o Apocalipse é metáfora? Existem textos que podem ser verificados no Apocalipse, comparado com outros textos da Bíblia, que se fala de coisas literais. Mas aquilo que não é descrito nas Escrituras, e nas Escrituras são simbólicos, eu creio que são simbólicos, sim. A maior parte do Apocalipse é simbólico, né? Ok. Então, eu gostaria de ler um texto para ver qual a opinião do irmão, se é simbólico. Eu não sei se vai dar tempo. Eu vou ler um texto assim, versículo número 4 do Apocalipse 20. Vim ainda as almas dos decapitados por amor do testemunho de Jesus, bem como pela palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, pelo contrário, ele diz aqui, serão sacerdotes do Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Então, o irmão falou que nós somos reis e sacerdotes. João está dizendo aqui que nós vamos reinar com ele mil anos. Não vai dar tempo. Quem ele viu foram as almas, e as almas não são específicas. São as almas de toda a história, de toda a história, vamos dizer, inclusive antes, porque outros foram decapitados antes da morte de Jesus, foi isso que ele viu. E eles vão reinar para sempre, por mil anos. Nós reinamos, irmãos, agora, nós que estamos aqui na Terra, nós reinamos do mesmo modo que aqueles que são com Cristo reinam. É um corpo só. Está na Bíblia, não é? Infelizmente, nosso tempo está acabando. Obviamente, o pastor Dini compreende que a gente só tem o pastor Salum quando ele vem para o Brasil fazer alguma coisa, né? Então, a gente priorizou a fala dele. O pastor Dini pode estar conosco aqui toda semana. Não, sem problema, sem problema. O pastor Salum, uma vez por semestre, olha lá. O senhor trouxe algumas coisas para mostrar? Sim, eu trouxe um livro, um amigo, Carlos Boaventura, pastor e professor. O Brasil Pentecostal, uma análise da história. E a Bíblia África, essa é uma história, é maravilhoso, porque esse livro aqui mostra a história do negro, né? Deixa eu segurar. A história do negro, né? Nas escrituras, mostra o papel do negro nas escrituras. E eu estou... Começando lá com a marca de Caim, ou não? Ele fala sobre isso, que é um absurdo, né? Essa crença, esse mito absurdo, né? De que Caim... Deixa pra lá. E eu estou lançando, essa semana, o Manifesto aos Católicos, Evangélicos, Pentecostais e Protestantes. Você pode ver isso no jesusmanifesto.org, www.jesusmanifesto.org. É um livro, uma mensagem que eu creio, da parte de Deus, pra igreja, não é? E, na verdade, para todos, né? Mas, em específico, o Manifesto aos Católicos, Evangélicos, Pentecostais e Protestantes. O senhor vai estar lá na sua terra, lançando o Manifesto. Lá em Cisdeiros, Minas Gerais, neste sábado. Terrinha abençoada. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Você, de casa, é privilegiado, porque tem o contato do pastor Salum e também do pastor Dini, pra você tirar suas dúvidas. Eu sei que o programa hoje foi um tanto quanto tumultuado, mas você escreva pra eles, que eles tirarão as suas dúvidas, tá? Tá lá no site vejonsol.com.br, na aba Convidados, tá bem? Vamos ver quem é que vai levar a bola da grade. Daniel Caetano, pastor, olha aí, ó. Parabéns, pastor Daniel. É daqui de São Paulo. Pra você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejão Santo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.